O plenário aprovou a garantia de prioridade aos gastos com saúde, educação e segurança na execução orçamentária. Isso quer dizer que, caso não haja recursos para cobrir todas as despesas obrigatórias, as ações e os serviços nesses três setores terão preferência. E em uma situação em que as despesas ultrapassem a arrecadação, essas serão as últimas áreas a sofrerem cortes. Se tivéssemos isso há mais tempo, era possível que nossa situação hoje não fosse tão dramática na área de educação e saúde. Essa proposta da autoria da senadora Rosa Freitas, sem dúvida que vem preencher uma grande lacuna no ordenamento jurídico do nosso país. E o senador, Thelmário Mota, fez um acréscimo, um aditivo, através de uma emenda muito importante, incluindo nesta prioridade o setor de segurança pública. Na opinião do senador Randolfe Rodrigues, esse projeto é um avanço a uma mudança feita na Constituição em 2016. Os números que nós temos indicam que houve uma retração desses investimentos com o advento da emenda Constitucional 95. Esse projeto de lei complementar traz a possibilidade de priorizar esses investimentos.